Pessoal, agora aqui é bem na Bahia de Luanda. Uma das melhores Bahias que temos aqui em África. Ou seja, esse aqui, bem nesse lado, é o Banco Nacional de Angola. Sim, sim. Boa tarde. Filmar o quê? Não pode filmar a instituição. Estou a filmar a mim, não a instituição. Pessoal, estamos aqui na luta para tentar pegar um táxi. Está um pouco difícil, mas obviamente que a gente vai conseguir. Ah, aquele carro está na faixa errada. O carro que mandaram parar, aquela hora, parou aqui. Agora vai resolver com a polícia. Foi difícil, mas a gente conseguiu. E um táxi vazio. Fala, galera do YouTube. SJ está começando mais um vídeo diretamente daqui. Daqui aonde? Da capital de Luanda. Ou da capital de Angola, que é Luanda. Aí sim é que está certo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as primeiras impressões daqui da capital de Angola, a cidade de Luanda. A cidade mais cara de África. É isso que dizem por aí, né? Será que é a cidade mais cara mesmo? Não sei, não sei. Você que vai assistir esse vídeo, diz aí nos comentários o que é que você vai achar bem no finalzinho desse vídeo, ok? Antes de eu chegar aqui, eu já estou aqui no centro da cidade de Luanda. Antes de eu chegar aqui, eu estava na vila de Cacuaco. E olha como é que foi. Até de lá até aqui. Veja, veja. Mano, estou lá em cima. Na outra estrada. Esta é uma periferia da cidade capital, Vidru, município de Cacuaco. A Cacuaco, a Cacuaco. . 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 Pessoal, foi tão difícil encontrar um táxi vazio. Agora vamos ter que esperar se o táxi se encher. É só nós, eu, ele e mais dois passageiros que estão aqui. Vê, 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 vê. Mutamba, da cidade, pra ir ver prédio, Mutamba. Mutamba pra quê? Mutamba, da cidade, pra ir ver prédio, Mutamba. Eu gosto do jeito como é que eles chamam aqui os passageiros. É, pra ir ver prédio. Tá lotado e a gente já está a partir. Ui! É desse jeito que foi. E a gente já está aqui no centro da cidade de Luanda, a capital de Angola. Então eu vou mostrar pra vocês as primeiras impressões, ok? Nesse momento eu estou aqui no porto de Luanda, ok? Esse que está bem em frente de mim, esse é o porto de Luanda. Ok? É aqui onde atracam barcos de pequeno e de grande porte. Barcos de mercadoria, transportes marítimos daqui pra outras províncias. É bem aqui, ok? Aqui tem barcos pequenos nesse momento, mas tem outro lado lá atrás, onde eu não vou chegar, que tem embarcações maiores. Terminal, aí está, terminal marítimo de passageiros. Esse é o terminal marítimo de passageiros. Eu estou aqui com o meu amigo, humorista do barato, a quem eu já peço. Ou seja, eu peço a vocês que vamos dar uma garra pra ele também. Um bocado de pessoas aqui comigo. Também posso partilhar com ele, ok? Quem quiser depois, segue ele aí, ok? Enquanto isso, nós vamos continuar a mostrar pra vocês aqui as primeiras impressões da cidade de Luanda. Pessoal, só pra adiantar pra vocês que essa é a parte mais tranquila de Luanda, ok? Essa aqui é a parte nobre, a parte mais tranquila de Luanda. A gente vai andar aqui, daqui até lá pra frente, pra vocês terem noção de como é, né? A parte mais tranquila de Luanda. É isso, né? Se é a parte mais tranquila de Luanda? É a parte mais tranquila, sempre tranquila. Onde fica, como é que é? A casa presidencial, a cidade alta. Está lá em cima. A cidade alta é lá em cima? É lá em cima, o palácio. Onde vive o presidente? Sim, lá em cima, a casa. Ah, ok. Vamos ver lá depois, talvez. Nunca vi. Mas não nos deixam entrar. Não vamos entrar, obviamente que não vamos entrar na casa do presidente. Mas dá pra passar por perto. Não aceitam, né? Nem filmar, André. Passos por perto é uma cena assim, mas cada... Não vais conseguir ligar a câmera aí. Vamos receber a câmera. Caras bem trancadas. Não, eu não vou entrar na casa deles. Nem se fuma, naquela área. Esse é o edifício que está aqui. Esse é o hotel presidencial de Angola. É aqui onde o presidente da república aloja outros presidentes que visitam Angola. Ok? E eu recebi a informação que quando tem visita aqui, o presidente de Angola, João Lourenço, ele nem vem de carro. Ele pousa com o helicóptero bem lá no topo. É desse jeito. De helicóptero bem lá no topo. E essa área aqui tem muita polícia. Uma coisa que eu achei. Não, na verdade, acho que Angola toda agora está assim. Lubango está assim também. Não, mas tem polícia. Tem polícia em tudo quanto é canto. Não, no gueto é mentira. Não, no gueto não. É mais na cidade. Olha aí, senhor policial a trabalhar. A mandar parar alguém. Ah, aquele carro está na faixa errada. Então, está a mandar sair daquela faixa porque ele tem que passar aqui. Mas ele está ignorado. Para você aprender, você que nos assiste, venha visitar, ok? Venha visitar Luanda. A capital de Angola. A cidade mais cara de África. Mas isso é verdade mesmo. A cidade mais cara de África. Essa é a informação que todo mundo tem. Essa é a cidade mais cara de África. É a cidade mais cara. E uma das baías mais lindas de África também. É aqui. Inacreditável. O carro que mandaram parar aquela hora parou aqui. Agora vai resolver com a polícia. A gente agora vai atravessar aqui. Vamos aqui do outro lado. Para poder mostrar mais detalhes para vocês. Olha aí. Olha esse detalhe aqui, pessoal. No meio do jardim. Mas aqui não terminou. Para o pessoal não pisar. Pessoal, um detalhe que existe em quase todas... Quase não. Em todas as cidades daqui de Angola. São construções coloniais. Construções antigas. E a capital não está fora disso. Ok? A capital não está fora disso. Se você ver aqui em frente. São edifícios antigos. Ok? São edifícios coloniais esses. E são vários edifícios antigos. Conforme vocês podem ver. E ainda você pode encontrar na cidade de Luanda. Um chão. Não feito. Ou seja, colonial também. Esse chão é colonial. Esse chão aqui é colonial. No Lubango tinha muito isso. Na minha cidade. Mas hoje já não tem. Mas aqui na cidade de capital você ainda encontra. E bastante entulho, né? Bastante escombros, lixo, capim. Água parada. Olha aí. Água parada. Vai criar larvas. Vai criar larvas. Vai criar larvas. Doenças e uereva. Olha aqui. Esgoto. Água do esgoto. Isso. Você vê isso em quase várias áreas daqui da cidade capital. E essa é uma área mesmo de edifícios antigos. Edifícios coloniais. Olha aquele lado aí. São edifícios coloniais também. E tirando vários que são edifícios novos. Tem vários edifícios novos também. Por aqui. E tem variedades mesmo. Tem muitos. Tem muitos mesmo. E um detalhe também que eu achei interessante. Aqui. Tem muito carro. Muito carro, mano. A cidade de Luanda tem muito carro. E isso explica o motivo do... Isso explica o motivo do engarrafamento em várias áreas daqui de Luanda. Pessoal, aqui se você não acordar cedo... Meu, ou você falta no serviço. Ou você não chega... Aonde você queria chegar a tempo. É desse jeitão. E outro detalhe também que eu achei aqui, pessoal. Que eu também estou a gostar. É que o pessoal não olha pra ti e fala, tipo... Pra não filmar, ok? Não tem muito isso. Aqui o pessoal lê cada um na sua. Tirando um ou outro que ainda vem implicar. Mas todo mundo... Quase todo mundo já não tem medo de câmera aqui. Quase todo mundo já não tem medo de câmera. Aqui a gente veio sair em uma... Em um outro lado. Ok? Que também tem vários edifícios. Olha aí. Aqui é uma mistura de edifícios novos e edifícios antigos. Lá atrás tem outros edifícios. A gente vai chegar lá também. Então o vídeo de hoje é assim. Primeiras impressões. Agora olha o barulho aí. É muito barulho. Então conforme eu estava a dizer. O vídeo de hoje é assim. Primeiras impressões da cidade de Luanda. Cidade capital de Angola. Boa tarde. Obrigado. A cidade capital de Angola. Agora eu queria comer mais aquela banana aí. O ponte. O ponte. Sim. Estou em direitos. Não, aquilo aqui. Dá pessoal, então é desse jeito. Todo mundo pergunta sobre essa câmera. Isso é câmera. É câmera, mano. Então é desse jeitão aí, pessoal. Edifícios antigos. Olha aí. E tem vários edifícios novos também, como aquele. E vários outros que a gente vai encontrar. Mas lá pra frente. Se você ainda não... Se você deseja visitar uma cidade. É essa aqui. Venha visitar a cidade de Luanda. É desse jeito, né? Espero que a gente encontre mais aquela banana assada. Né? Quero comer uma banana assada. Falando em edifício novo. Olha aí. Esse edifício está em obra. Olha o homem lá em cima. Agora ele saiu. É isso aí. Então é desse jeito, pessoal. E um detalhe que você vai achar. Talvez você venha aqui. Você vai encontrar muita obra. Ainda na cidade de Luanda. Olha aqui. Isso aqui é obra. Desse edifício que eu já mostrei. Ok? Você vai achar muita obra aqui. Acho que eu entrei no caminho errado. Tenho que passar aqui. Luanda é a capital e a maior cidade de Angola. Localizada na costa do Oceano Atlântico. É também o principal porto e centro econômico do país. É também o principal porto e centro econômico do país. Constitui um município subdividido em seis distritos urbanos. Este município é a capital de Luanda, que é a capital da província de Luanda, que é a capital da província de Luanda. Em 2018, a cidade de Luanda contava com uma população estimada aproximadamente em 2 milhões e 500 mil habitantes, o que a torna a sétima mais populosa cidade da lusofonia do mundo. Ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte. Todas estas cidades do Brasil. E efetivamente, Luanda é a segunda capital mais populosa da lusofonia. Ficando à frente de Maputo, em Moçambique, e Lisboa, em Portugal. Só para vocês terem uma ideia, em 2015, a população de Luanda foi de 4 milhões e 500 mil habitantes. E hoje está a ser feita a contagem novamente. Decorre em todo o país o censo populacional. E acredito eu que hoje Luanda pode contar com mais de 7 milhões de habitantes. Português, venha, venha com esse jota. São Paulo, Verde e Anu, venha, venha com esse jota. São Tom, Pense, venha, venha com esse jota. Todo mundo, venha, venha com esse jota. Pessoal, acho que agora Luanda, pelas vezes que eu vim aqui, não me convenceu tanto como hoje. Acho que agora eu vou começar a acreditar que é Luanda a cidade mais cara de África. Ministério dos Recursos, Minerais e Petróleo. Ministério dos Recursos, Minerais, Petróleo e Gás. Ministério dos Recursos, Minerais, Petróleo e Gás. Luanda Barato, você vem sempre aqui nessa cidade? Aqui no centro da cidade, não é? Sim, no centro da cidade. Sim. Pessoal, ele mora longe daqui Mora numa zona Em que parece que o governo Não conhece Então É desse jeitão Uma escolinha infantil Uma escolinha infantil Os habitantes de Luanda São na sua maioria Membros dos grupos étnicos Ambundos, congos E ovimbundos Ou seja, aqui você encontra Pessoas de todas as localidades Daqui de Angola A cidade ganhou o nome Através da sua ilha Ilha de Luanda O qual um dos primeiros colonos Portugueses se erradicaram Outra versão para a origem do nome Refer que o mesmo deriva De Oxiluanda Que quer dizer Homens do mar Nome dado pelo português Aos habitantes da ilha Pessoal, agora eu preciso encontrar Banana assada Banana assada Vamos atrás da banana assada Aqui na cidade de Luanda Tem uma escola aqui ao lado E Essa é a hora que os pais Vêm buscar Os seus filhos E os que estudam à tarde Os pais vêm trazer Tá uma barulheira aqui De crianças lá ao fundo Desse jeito Olha só Aqui tem muita gente a vender Muita gente a vender buquê também Olha aí Muita gente a vender buquê Acabou pro... Não, não tô Na... Na... Na Cistec Na Cistec Sim, tá Obrigado Agora alguém perguntou Se eu tô a vender Agora alguém perguntou Se eu tô a vender A minha câmera Mas não, não, não Aí se eu vendo Já não tenho como Filmar pra vocês Né Aí complica Né Engarrafamento Detais que vieram trazer Os filhos à escola É muito engarrafamento É uma boa coisa Pra climar, João Vamos atravessar aqui Vamos pro outro lado Pra mostrar pra vocês Como é que é Esse lado Aqui Né A gente tá aqui do alto E dá pra ver, né Alguns edifícios aqui Mas tu veres aqui embaixo Né Tem lixeira E tem Tem residências aqui Do outro lado também Debaixo de edifícios De luxo Mas embaixo Você encontra Né Residências também Que Deixam muito a desejar Pra ser o O centro da cidade De Luanda Ok Olha aí Bem debaixo De edifícios De luxo Mano É triste Tem muito lixo aqui E como O nosso objetivo Não é Falar sobre política Eu só queria mostrar Pra vocês, né Uma vez que estamos Nas primeiras impressões Daqui Da cidade de Luanda Mano Mano Yeah Tem mais escola Olha lá pessoal Essa rua tem várias escolas Aqui também tem uma vista Que dá pra ver, né Lá atrás está o mar Da Bahia E alguns edifícios E embaixo como sempre Tem lixo Uma terra e lixo Bastante lixo E aqui a gente E aqui a gente vai ter acesso Pra quem conhece A cidade de Luanda Essa é uma das ruas Que dá acesso Aqui ao hotel Epixana Um dos hotéis Mais luxuosos Daqui de Angola Hotel Epixana Ok Eu vou mostrar pra vocês Tão logo Tão logo Eu chego lá em frente Tem uma escolinha Aqui também Tem várias escolas Aqui nessa rua Olha as crianças Aqui dentro Tem outra escola Aqui desse lado E um fluxo De pessoas Muito grande Um fluxo de pessoas E um fluxo de carro Só que vendo assim A partir da câmera É um pouco diferente, né É diferente Você ver pela câmera E ver pessoalmente E ver com os próprios olhos Eu que estou a ver Com meus próprios olhos Estou a ver Que tem um fluxo Grande Eu não sei Você que está a ver A partir da câmera Será que tem um fluxo Grande mesmo? Será que As nossas ideias É a mesma Eu que vejo pessoalmente? Então é isso pessoal Aqui estamos bem No hotel Epixana Um dos hotéis Mais luxuosos Daqui De Angola Ok? Essa tu vê Tem carro de luxo Aqui Não dá para filmar Muito assim De perto Porque Vocês sabem O pessoal aqui Desliga a câmera Mas aqui não tem muito disso Então o hotel Epixana É esse que está Bem atrás de mim Esse é amarelo Amarelo ou castanho Ok? Não sei Esse que está aqui Esse é o hotel Epixana Hotel 5 estrelas Então Se você visitar A cidade de Luana Já sabe onde vai ficar Se quiser um hotel 5 estrelas É esse aqui Hotel Epixana Olha Arn должна Alanya piscana Não tem Porque tem Foi alguém Nele Na E Stories At USD No Tende Pessoal, a gente está aqui agora Na rua do Banco Nacional de Angola Ou seja, esse aqui Bem nesse lado é o Banco Nacional de Angola Sim, sim Boa tarde Filma o quê? Não pode filmar a instituição Estou a filmar a mim, não a instituição Eu estou a passar por aqui e estou a filmar a mim Chama-se vlog Não estou a filmar a instituição, não Não estou a filmar a instituição, estou a filmar a mim E eu estou a passar por aqui Não, o senhor disse que não pode filmar a instituição Eu não vim filmar a instituição Isso assim atrapalha o vídeo das pessoas Então, conforme eu estava a dizer Estamos na rua do Banco Nacional de Angola E apareceu alguém com blá 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 Não pode filmar Meu Eu não sou de ficar calado não Isso é uma rua pública E pode filmar, sim senhora Quem disse que não pode filmar? Esse é o nosso banco Que a gente tem Angola Quem disse que não pode filmar esse banco? Pode seguir, é normal É normal Está lá atrás de nós Pode seguir, é normal Esse é o nosso banco Agora, aparece alguém dizendo que não pode filmar Eu não sei onde é que tiram essas informações Quem dá essas orientações Eu nem estou dentro do banco Isso é mesmo... Mas é isso pessoal Cidade de Luanda Ok? Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Vou te mostrar a África Vem conhecer a África Vou te mostrar a África Vem conhecer a África Vem conhecer a África Vem conhecer a África Pessoal, agora aqui é bem na Bahia de Luanda Uma das melhores Bahias que temos aqui em África Bem no coração de Luanda Eu vou mostrar pra vocês, né? Talvez vocês vão pensar que eu estou a falar mentira Olha aí Bem no coração de Luanda Eu amo Luanda Viu? É bem no coração de Luanda, né? É bem no coração de Luanda mesmo Bahia de Luanda É um acidente geográfico do tipo Bahia Localizada em frente à cidade de Luanda Capital de Angola Em frente à Bahia estão localizados vários monumentos de grande valor histórico Como o edifício do Banco de Angola E a igreja da Nossa Senhora da Nazaré A Bahia, cujas águas estão protegidas pela ilha de Luanda Foi o lugar de fundação da cidade por Paulo Dias de Novaes Em 1575 a 1576 Junto à Bahia foi erguida em tempos coloniais A cidade baixa Onde se instalou a maior parte da população Enquanto que a cidade alta era administrativa e militar Vem conhecer África Vem conhecer África Venha comigo, não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo, não fica pra trás O caminho é a frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vem conhecer África We're just you're trapped Angola no Venha Venha com SJ Moçambicano venha Venha com SJ Brasileiro venha Venha com SJ Todo mundo venha Venha com SJ Não conseguimos encontrar banana assada, mas encontramos uma moça que vendeu para nós carne assada e estava uma delícia. Essa aqui é uma das referências aqui em Luanda, ok? Aqui é na Rua dos Correios, edifício da Zona Angola lá atrás. Zona Angola é a empresa responsável pelo petróleo que Angola produz. Petróleo e outros derivados do petróleo, aquele edifício que está lá, edifício da Zona Angola. Agora, essa rua aqui é uma das referências daqui de Luanda. Inclusive, vem noivos aqui fazendo fotos, bem no dia do casamento, olha aí. Olha o beijo, vamos pegar esse momento, acho que agora passou. Não, não é, não. Não, nesse dia não. Esse dia especial. Ela pensou que eu estava fazendo teste de fidelidade. Pessoal, essa aqui também é uma das áreas de Luanda com muitos carros estacionados são muitos pessoal lá atrás tem muitos só que conforme eu disse não dá pra ver tudo não dá pra ver tudo também pelo vídeo só pessoalmente é que você vai conseguir ver se você estiver aqui pessoalmente é outra coisa onde é que é o shopping Fortaleza? ah, olha lá ele é lá é curva de rádio essa escola, todos entrarem em ordem essa escola aqui bem top, top, limpa, limpinha gente, o pessoal, os estudantes entrarem todos em fila olha aí, dá pra ver aí todos em fila, em ordem pô, essa escola é nova, né? já, 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 só não sei é nova a estrutura, a escola está nova não, essa escola é nova, está muito, muito limpa só com a verde e a cidade shopping Fortaleza é esse que aparece aqui uma das maiores referências também daqui da cidade de Luanda toda a gente que vem aqui visitar faz sempre uma foto aí dentro do shopping Fortaleza porque ele tem uma vista maravilhosa vamos entrar aí no shopping Fortaleza vamos entrar aí no shopping Fortaleza embora, simbora não, 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 não olha aí no shopping uma volta a gente uma volta a gente Pessoal, essa é a vista maravilhosa daqui do Shopping Fortaleza para a cidade de Luanda. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí. O que é que você está achando? Olha aí.